Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Quero falar um pouquinho do jejum pra vocês. Hoje já fiz uma live lá no canal do Pense Magro. Oi, William. Tudo bem? E eu quero falar um pouquinho pra vocês mais ou menos de como funciona nosso trabalho lá no Pense Magro. Vou dar uma amostra aqui como que a gente elucida os conteúdos. Mas antes eu quero falar aqui pra vocês. Quero mostrar esse vídeo. Vocês sabem que eu adoro uma imagem, né? E esse vídeo, eu acho que quando as pessoas visualizam, conseguem ter a noção da imagem, a gente consegue entender com muito mais propriedade, né? Quando a gente fala que o nosso sistema digestório é, digamos, uma das funções principais que o nosso organismo desempenha, executa, é porque, olhem só esse vídeo, o tamanho do nosso trato gástrico intestinal. Então, assim, ocupa grande parte do nosso corpo aqui. Então, quer dizer o quê? Que se a gente come da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, o nosso corpo fica praticamente em função dessas funções digestórias, né? Então, assim, quando a gente fala em autofagia, em questão que o jejum vai muito além da dieta, porque o jejum, ele dá um descanso pra todo esse processo fisiológico. E a gente sabe que, além de toda a parte digestória, tem a parte de distribuição de nutrientes, absorção, enfim. Então, se a gente faz, digamos, uma pausa, a gente dá um período aí de descanso pro nosso corpo, o que que acontece? Nosso corpo vai ter energia, vai se voltar pra fazer outras coisas. Principalmente na, quando a gente fala de autofagia, né? Que muitas células erradas, muitas coisas que não estão no melhor funcionamento, alguma inflamação, algum antígeno, alguma bactéria. O corpo vai se voltar, todo o seu sistema imune vai se voltar pra fazer toda essa limpeza de trabalho. Nós temos um sistema imunológico perfeito. Só que o que acontece? A gente tira todo o poder desse sistema, sobrecarregando ele. Além de sobrecarregar com a parte digestória, a gente ainda sobrecarrega ele com comidas não muito saudáveis. Com comidas que, no caso, dão mais trabalho ainda a alguns alimentos mais ricos em açúcares, com mais toxinas. Então, assim, além de tudo o corpo, de ter todo esse processo digestório, a gente ainda coloca um combustível ruim nele. Então, óbvio que não vai sobrar energia. Óbvio que vai dar problema na hora do corpo equilibrar essas funções e tirar, fazer a limpeza que ele precisa, né? No caminho pra poder desempenhar essas funções. Então, a gente sempre fala no Pense Magro que a gente vê muitos resultados fantásticos. Só que o jejum vai muito além disso. Ele vai muito além só do emagrecimento. O emagrecimento é uma consequência. Ó, a Renata tá dizendo que tá com 72 horas. O povo se assusta, Renata, quando fala de mais de 24 horas. Enfim, então o corpo, ele precisa, né, desse equilíbrio. A grande questão é equilibrar esses momentos do estado alimentado com o estado não alimentado. Então, muitas pessoas que entram no Pense Magro, elas falam, Ah, Flávia, eu fazia jejum, eu achava que fazia, que sabia fazer, eu fazia de uma forma e não tinha resultado, não conseguia evoluir. Porque tem muitas coisas que a gente elucida e explica, então fica mais fácil. Como a gente usa muito as imagens, a gente faz muitos vídeos, tem muita explicação. A Cris com a parte de receitas e práticas, fica muito, muito, muito didático. Eu quero mostrar pra vocês outra coisa que uma seguidora e uma participante do Pense Magro me mandou hoje. Ela disse, aqui ó, fiz exame, seguindo a dica de vocês e repetiu o exame novamente. Então, todo mundo pergunta se a insulina, no caso, se o jejum dá diabetes, né? Uma pergunta porque houve aí um estudo meio duvidoso que falava que jejum causa diabetes. Será? Gente, por isso que eu gosto de mostrar a imagem, de mostrar a realidade pra vocês, que aí vocês vão tirar suas próprias conclusões. Olha aqui, a insulina dela, antes dela começar a mudar o estilo de vida, e deixando claro, assim, que a gente não é médica, que a gente não prescreve nada, que não tem medicamento, é só na questão da informação da mudança de estilo de vida. A insulina dela, que tava em 10, tá? Em 10, que é um número mais alto, caiu aqui, ó, na imagem de baixo, pra 2.7. Então, assim, se ela tinha qualquer predisposição à resistência à insulina ou pré-diabetes, já foi, porque a insulina 2.7 é muito, muito boa, é muito baixa. Aí ela mandou também, deixa eu ver a próxima imagem aqui, que a imagem anterior, ela disse, ela falou que o cortisol dela tava acima de 20, e ele desceu. Aí falam, ai, que o jejum aumenta o cortisol, que o jejum desregula, que não sei o quê, que não sei o quê. Olhem aqui o resultado. Também não foi isso que aconteceu no caso dela. O jejum tem toda uma função aí de regular a parte hormonal, né? Muito interessante. Gente, esse exame, quem passou foi o médico dela e ela só compartilhou com a gente, tá? Ó, o cortisol dela aqui, o anterior, tava em 20 e depois foi pra 10. Deixa eu ver aqui. Ó, o triglicerídeos, gente, que tava antes com 183. Olha só, foi pra 72. Caiu muito, mais da metade. Então, gente, e a gente fala, né, a questão que muitas pessoas falam que o jejum causa isso, que o jejum causa aquilo. Na verdade, o que causa grande parte das nossas doenças não é o jejum, é a nossa alimentação ruim, como eu mostrei lá no início do vídeo, né? A gente sobrecarrega o nosso sistema digestório, a gente põe ele pra trabalhar a todo momento, além de tudo a gente coloca combustível ruim em grande parte dos dias, né? Então, óbvio que vai dar errado. A partir do momento que você diminui a quantidade e as horas do dia que você passa se alimentando, você vai dar um descanso maior. E se você, além disso, colocar uma alimentação mais rica em comida de verdade, mais pobre em carboidratos, o que vai acontecer? Vai gerar um equilíbrio. Muitas pessoas que têm doenças, tomam medicamentos, a gente já vê relatos de pessoas até com diabetes há mais de 10 anos, conseguem um controle a partir da mudança alimentar. Só que lembrando, gente, que a questão do diabetes, a alimentação, é sempre que se você voltar aos seus hábitos ruins, não tem milagre, você tem que continuar fazendo. Se vocês quiserem mandar algumas perguntas aqui, podem mandar, tá? No domingo, farei jejum. Faço 15 dias, há 15 dias, 16 horas, perdi 5 quilos. Meu marido tem hipoglicemia. Será que ele pode fazer jejum? As pessoas que fazem, que têm problema com hipoglicemia, que geralmente têm uma dieta muito rica em carboidratos. Geralmente não, 99% dos casos. Então, ela come muito carboidrato, essa insulina sobe, tem um pico de glicose. Em pouco tempo, essa glicemia desce bruscamente, e é onde dá esse efeito aí de hipoglicemia reativa, enfim. Muita gente relata que só de diminuir a quantidade de carboidratos, aumentar o tempo entre as refeições, essa sensação de hipoglicemia, ela se estabiliza. Então, tá muito mais relacionado com o que ele come, né? E com a frequência também que ele come carboidratos. Suco detox quebra o jejum. Depende do suco. Lá no Pense Magro, a gente tem o tal do suco secreto, que a gente inventou ali uma receita que não quebra, porque tem quase nada de calorias. A gente estudou alguns protocolos e ensinou lá para o pessoal. O pessoal do Pense Magro de setembro está adorando o suco secreto. Treinei em jejum com 19 horas, me senti muito bem. Adoçante quebra o jejum? Adoçante, gente, por mais que ele não tenha calorias, ele pode sim ter uma atuação na sua glicose, na sua glicemia, na sua insulina. Então, pode te levar a você ter mais fome. Então, o adoçante é um tiro no pé. O doutor Jason Fang sempre fala que ele não orienta de forma alguma o adoçante. O jejum da queda de cabelos, a questão da queda de cabelos e outras questões relacionadas à unha, pele, estão relacionadas à deficiência de nutrientes. Então, tem gente que não faz jejum, mas consome, faz uma dieta rica em industrializados, que não tem nutriente nenhum e fica deficiente naqueles nutrientes. Então, não necessariamente o jejum causa isso, mais a má alimentação, porque na hora, o jejum, como ele é intermitente, em algum momento você vai ter que comer. Se você comer alimentos ricos em nutrientes, você vai ter aí um equilíbrio na ingesta dos seus nutrientes. Claro que, em alguns casos, o médico orienta a suplementação, então você tem que ver, procurar aí com o seu médico, se informar o que seria melhor no seu caso, tá? Mas está muito relacionado com o tipo de alimentação. Não é o jejum por si. Tem uma amiga que está fazendo jejum de sete dias. Os jejuns prolongados. Essa live, sim, vai ficar gravada, tá, gente? Jejum ajuda na fibromialgia. A fibromialgia também é uma doença autoimune, né? Então, como a gente estava falando no iniciozinho do vídeo, que a questão imunológica no jejum, ela é muito equilibrada, porque a gente dá a chance das nossas defesas naturais agirem de forma eficiente. Nas doenças autoimunes, também há, digamos, um colapso aí no seu sistema imune, porque ele começa a se atacar, né? Ele começa a atacar a si mesmo. E assim como outros tipos de doenças, que o organismo entra nesse colapso. Nas doenças autoimunes, então, existe um problema aí na questão da sua imunidade também. E o jejum ajuda, sim, a equilibrar, como eu falei, né? Dar um descanso aí pro seu sistema gástrico, onde o seu sistema imunológico fica, tem tempo e tem toda a energia disponível para arrumar aí a casa e deixar o seu sistema imune trabalhar de forma eficiente. Inclusive, em doenças artrite reumatóide, Parkinson, já tem estudos relacionando a dieta cetogênica, a diminuição da glicemia na dieta, né? A cetose em si, os efeitos da cetose, nas doenças autoimunes, principalmente na artrite. E qual a forma mais eficiente da gente entrar em cetose e permanecer em cetose? Aplicar o jejum intermitente junto com uma dieta pobre em carboidratos. Então, com o jejum, o jejum potencializa esse efeito da cetose. Na verdade, quando se começou a estudar os tratamentos para doenças, para epilepsia, por exemplo, que é mais acometido em crianças, eles não podiam deixar as crianças num jejum prolongado. Eles sabiam que o efeito da cetose nas pessoas tinham benefício, tinham uma grande mudança em muitos casos, mas, obviamente, crianças, pela questão de estar numa fase de crescimento, de necessidade nutricional, não podia se deixar uma criança com muito tempo em jejum. Então, eles começaram a estudar a dieta cetogênica como uma forma que você teria alguns benefícios do jejum, mesmo estando no estado alimentado. A proposta no tratamento de epilepsia não era para perder peso, mas sim aproveitar e ter todos os benefícios da dieta, da cetose, por exemplo, em vez do teu corpo ser abastecido com glicose, ele vai ser abastecido através de corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos são gerados a partir da diminuição de carboidratos e também do jejum intermitente. Então, se começou a ver benefícios da cetose, como se eles quisessem os efeitos do jejum, mas num estado alimentado e foi aí que hoje uma das grandes abordagens de paraepilepsia se trata nessa base nutricional com dieta cetogênica pelo efeito fisiológico. Pessoas hipertensas podem fazer em jejum, como a gente estava mostrando lá os exames, a pessoa hipertensa está com um excesso de retenção de líquido, muito sódio que fica a quantidade e sobrecarrega aí os rins. Então, o jejum é uma forma excelente de você eliminar esse excesso de sódio no corpo, de equilibrar os eletrólitos, de deixar a máquina fluir, toda a sua circulação fluir e seu coração trabalhar melhor. Com certeza ele tem muitos benefícios. eu faço jejum todos os dias, todos os dias pelo menos 16 horas e alguns dias faço um pouco mais, mas 16 horas para mim é o mínimo todos os dias. Perde massa magra? Se você não se alimenta devidamente com quantidade de proteínas, se você come quando você vai fazer jejum, você só come pão, bolo, não tem nada de proteína, principalmente proteína de alto valor biológico, você pode perder massa magra porque o teu corpo vai necessitar de proteínas. Mas isso não é só com jejum, se você também mantém uma dieta muito pobre em proteínas, só farinha, açúcar, você também corre o risco de perder massa magra. E no jejum que a gente vê muitos benefícios, a questão do fator emitor, que é um grande marcador também na manutenção da massa muscular, no jejum se vê em estudos essa eficácia do emitor, então, na verdade, o jejum ajuda a manter essa massa magra, claro que se no momento que você vai se alimentar, você perceba aí a necessidade de inserir, de ingerir proteínas de alto valor biológico. De quanto tempo devemos nos pesar? A balança, eu estava falando isso hoje no Pense Magro, que, gente, a balança engana muito, músculo, se a pessoa treina, se ela ganha um pouco de massa muscular, não tem muito, ela engana muito, o que a gente fala para o pessoal do Pense Magro, espelho e medidas, então, espelho, roupas, não engana, porque a gordura, gente, ela é ampla, ela se expande, ela é leve, mas ela é volumosa, e às vezes você perde uma quantidade mínima ali na balança, você olha, só perdi um quilo, mas aquela composição no espelho, aquele efeito que esse um quilo a menos fez no seu corpo foi fantástico, né, nem se fala quando são dois, três quilos, a pessoa praticamente, às vezes, muda de corpo, com menos cinco quilos fica completamente a composição diferente, porque a gordura tem essa questão de ser expandida, então, se você quer ter sucesso, não fique preocupado só com a balança, vai lá, tire fotos, meça na roupa, que com certeza tem mais resultado. O novo programa Pense Magro começa no dia 20 de outubro, as inscrições estão abertas no link da Bill, se vocês quiserem, pode se inscrever. Tempo para entrar em cetose depende muito da quantidade de carboidratos que você ingere, né, se você, por exemplo, se você faz, quer entrar em cetose, quer fazer jejum, vai acontecer aí, pode começar a partir das 24 horas, começar, tá, ou a partir das 16, dependendo da quantidade de carboidratos que você comeu nas últimas refeições, mas ele pode começar a partir de 16, 18 e demorar algumas horas a mais, tá bom? Mandei as perguntas na caixinha, deixa eu ver mais uma pergunta, já essa live é bem relâmpago mesmo, só para mostrar para vocês. Tem gente que está com nojo aí das fezes, mas é só um videozinho, uma animação. É, o que comer no pós-jejum? É, como eu falei, comida de verdade, rica em proteínas, vegetais, comidas ricas aí em nutrientes. Deixa eu ver aqui. gente, tem alguém do Pense Magro aqui nessa live? Tem alguém do Pense Magro aqui? Se você está aqui, eu queria que você, se você quiser entrar na live para a gente bater um papo e falar um pouco quem está no Pense Magro. Hoje eu recebi muitos feedbacks de muita gente que está tendo resultado. Se você tiver aqui, dá para a gente trocar umas ideias. a Tati, quer entrar a Tati? Tati, Jessi, quer falar um pouco da sua experiência? Deixa eu ver, manda aqui a solicitação para mim. a Angélica, se você quiser entrar também, vamos ver. A Tati não me pediu aqui para entrar. Por que muitos nutricionistas não indicam o jejum? Pode me responder? Tá, Tati, se você estiver aí, me chama, eu vou responder essa pergunta. Tati, muitas pessoas, quem me perguntou não foi a Tati. Muitas pessoas, assim, a gente entra na faculdade de nutrição, eu falo isso porque eu também sou estudante de nutrição, a gente não vê nada muito a favor do jejum, né? Porque a nossa diretriz hoje é comer várias vezes ao dia, isso é o que está escrito em todas as orientações e recomendações nutricionais, né? Você não deve ficar mais de duas, três horas sem comer. Então, muitos profissionais se prendem ali a essa ideia de que aquilo que foi ensinado tem medo porque o jejum, a questão científica que vem acontecendo, essa revolução aí do jejum vem acontecendo, digamos, nos últimos cinco anos. Então, é algo recente, é algo que sempre aconteceu, a humanidade sempre fez jejum, né? A gente não estaria aqui hoje se o nosso corpo não tivesse mecanismos para fazer jejum, né? Porque houve muitos momentos na nossa história humana de escassez alimentar, muitos momentos, né? Períodos de guerra, períodos de seca, de fome, isso sempre fez parte da história do ser humano. só com essa questão da industrialização muito exacerbada nos últimos 40, 50 anos, a gente nunca viveu isso historicamente, anterior, né? Nos tempos anteriores. Esse excesso de opções de comida, de alimento, essa oferta ilimitada, né? A questão da indústria, a questão do marketing, isso tudo para a gente é algo inédito. Então, culturalmente, quando a gente pensa, né? Quando começou a falar do jejum, nossa, 5 horas sem comer, 10 horas sem comer, que sacrilégio. Porque o nosso contexto hoje não entende, né? A gente vai em qualquer lugar, qualquer esquina, tá cheio de opções de comer, supermercado lotado com muitas opções e sem falar nas inúmeras opções, né? De alimentos. Então, a gente tem essa questão cultural também que é muito forte. muitas pessoas não param para pensar como é que a gente chegou até aqui, como era a humanidade antes, como é que o nosso sistema fisiológico respondia antes, porque que hoje tem tantas pessoas com obesidade, doenças coronárias, diabetes, Alzheimer, de repente, porque justamente nosso corpo foi programado para armazenar gordura ilimitadamente, né? A gente tem um mecanismo muito sensível ao excesso de glicose, o excesso de açúcar, carboidratos. Então, isso está na nossa fisiologia, não é que a demonização ou carboidrato, nada disso. A gente tem um estoque limitado, uma tolerância limitada ao açúcar e ao carboidrato. Nosso corpo não foi feito para ser alimentado constantemente, principalmente com açúcar. E é por isso que a gente ganha peso muito fácil, principalmente comendo esse tipo de alimentos, né? carboidratos refinados, açúcares, enfim, e o nível de doenças hoje cada vez mais exacerbado. Então, as pessoas, muitos profissionais não fazem esse link, porque, né? As nossas diretrizes são baseadas no que a gente vive hoje, não se olha muito o passado, não se vê muito, muita evidência, né? A gente vê evidências de 50 anos, mas de 50 anos para cá, tudo mudou, né? Tanto a questão de doença quanto essa questão de ofertas alimentares, né? O excesso de pessoas obesas. Então, é algo recente, acredito que a própria ciência, que os próprios profissionais vão ter que ficar mais alertas aí, porque a gente está vendo que não está dando certo, né? O que a gente está fazendo não está certo, porque a gente vê aí o mundo cada vez mais complicado. Deixa eu ver se a Tati entrou. Entrou, Tati. Vamos ver se vai dar certo. Oi, Tati. Oi, Flávia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, graças a Deus e você? Tudo ótimo. E aí? Então, estou super animada com o Pense Magro. Eu amei mesmo. Primeira vez que eu participo agora no de setembro e eu estou, assim, realmente encantada. Tem muita coisa diferente acontecendo comigo, depois do Pense Magro. Meu corpo é outro. Minha alimentação também está me ajudando bastante a chegar nos resultados. E eu já estou sentindo bastante diferença, assim. O que eu posso falar é que vale muito a pena para quem quiser entrar no próximo e já começar. É maravilhoso. Compensa muito. Ô, Tati, você tinha dificuldade na questão de ter que comer toda hora para emagrecer? Não sei se você já tinha feito, tentado outras dietas. Como que era essa questão da quantidade aí para você? Eu nunca fui de comer para tentar emagrecer. O meu problema era a questão de ansiedade. Então, eu sempre comia muito por ansiedade. Então, toda hora eu estava lá. Eu abria a geladeira e beliscava. Eu abria a geladeira e beliscava. Então, isso que me fez engordar bastante. No começo do ano, no começo do ano, eu já comecei a seguir as dicas de vocês e tal. Eu começava a fazer jejum. Eu achava que sabia fazer jejum. Mas, e aí, no começo do ano eu vendi seis quilos. Mas aí, com a questão da ansiedade, eu engordei esses seis quilos tudo de novo. Aí, agora em setembro, eu resolvi fazer o Pense Magro porque isso ia me ajudar bastante e realmente tem me ajudado. Com a questão da clareza, com a questão do foco, da questão de saber os alimentos que eu posso comer, nos horários que eu quero comer, na medida que o meu corpo me pede para comer e que ele vai respondendo, o Pense Magro tem me ajudado muito com isso. Ai, que bom, que bom. Eu te agradeço muito por dar esse feedback. Eu vejo que você está sempre ali presente nos posts do Pense Magro, nos feedbacks. quando você falou aqui, eu já reconheci o teu Instagram. Que bom, claro. Inclusive, eu estou até fazendo o... Eu estava treinando agora, eu estava fazendo uma caminhada, uma zumba aqui e realmente o jejum ajuda a gente até nessa performance dos exercícios físicos. O corpo da gente é outro, até a desempenho da gente melhora, a gente sua mais, a gente fica mais disposto, é muito melhor. Gente, quem for entrar agora, pode entrar de olho fechado. Ai, obrigada, muito obrigada, viu, sua fofa, uma querida. Beijo, tá? Tchau, Cláudia. Tchau, Tchau. Ai, gente, não foi ensaiado, nada foi totalmente orgânico. O nosso trabalho aqui é totalmente orgânico. Gente, tem mais alguém aí do Pense Magro, é o nosso programa, deixa eu ver se tem alguém que pediu, a Petita tá aqui também, que é do Pense Magro, quer entrar a Petita. A Fernanda também tava aqui, gente, aqui tem muita gente na live, não consigo identificar os comentários aqui. Eu vou ver mais alguma pergunta pra gente finalizar aqui. Deixa eu ver. Essa pergunta aqui é bem interessante. Oi, Célia, qual a sua pergunta? Não consigo ver todas as perguntas, é muito rápido. Fazendo low carbs, eu devo contar calorias? Pense Magro, gente, é o nosso programa que a gente tem, tá ali no link da Piu depois que acabar a live, você pode ir lá, clicar lá. Fazendo low carb, eu devo contar calorias? Isso é muito importante, a gente explica muito lá pro pessoal que acontece que a questão do emagrecimento, a gente precisa de duas coisas, a gente precisa ter um controle hormonal, diminuir alguns hormônios que nos levam a comer mais e que nos levam a ter mais fome, então a gente precisa controlar esses hormônios porque se você viver fazendo dieta com fome, você não vai conseguir levar por muito tempo. A dieta de contar calorias, ela funciona, mas ela não funciona pra sempre. tem uma hora que você não consegue mais lidar com aqueles aspectos de fome constantes, você vai, tipo, dane-se, não aguento mais, tá? Isso acontece muito. Então, para emagrecer de uma forma contínua, você precisa ter esse controle hormonal e sim, precisa se reduzir quantidades, isso é fundamental, né? O jejum é uma excelente restrição calórica, mas por que que ele ajuda você a comer menos? Porque o jejum e uma boa alimentação, você vai regular os seus hormônios. Quem já fez jejum aqui de 24 horas, por exemplo, ou até menos, a partir das 18 horas, você não sente mais aquelas oscilações de fome, picos de fome. Você sente ali aquela fome, vem e vai, mas é algo muito fácil, muito mais fácil de lidar. As primeiras horas são as mais difíceis. As 12, primeiras 12, 14 horas, você fica com aquelas oscilações, principalmente se a gente come doce ou carboidrato antes desse jejum. Então, o que que acontece? Com esse controle hormonal, se você já fez mais de 16, 18 horas, você naturalmente vai sentir menos fome. Então, você naturalmente vai reduzir essas quantidades de calorias. Se você respeitar muito bem esse aspecto de fome e saciedade, saciou, parou, comer alimentos ali dentro da estratégia que te dá esse efeito de diminuição da glicose, da insulina, naturalmente você vai sentir menos fome. Então, sim, é importante ter esse controle de calorias, é fundamental, mas não adianta ficar só contando calorias e comendo biscoito pensando só nas calorias que não vai funcionar por muito tempo. Funciona por um tempo, mas não é, a gente não consegue manter esse tipo de emagrecimento sempre com fome. O jejum, sim. O jejum mais prolongado, eu digo nessas 24 horas, não é que você não vai sentir fome, você vai ter alguns picos, algumas oscilações de fome, mas ela vem e passa. Conforme essa tabela que a gente mostrou hoje, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu sempre gosto das tabelas, não é só a louca das tabelas e dos gráficos. Aqui, pena que vai ficar muito expandido, mas tá. Nesse último post que eu falei, que eu coloquei ali no vídeo, depois vocês dão uma olhada, em alguns dias da semana, você vai ter uma redução de calorias mais drásticas. Obviamente que nesses dias, você vai ter uma questão de fome maior, normal. Nos dias que a gente faz mais horas, você vai sentir, mas não é constante. Você não vai viver restringindo calorias e comendo igual passarinho o tempo todo. Você vai ter intermitência, você vai ter estímulos diferentes. Então, um dia que você tá com mais fome, naturalmente a gente come mais e é assim que funciona. Quando a gente consegue levar isso como estilo de vida, respeitando esses dias que você tá com mais fome comendo normalmente, seguindo o teu fluxo, vai dar certo, porque ninguém vive com essa restrição calórica contínua muito tempo. A gente não aguenta, é irritante você viver com fome, você viver com aquela questão que parece que você tá sempre com fome é horrível, é irritante. Então, assim, o jejum intermitente não é essa ideia, é ter protocolos, sim, às vezes, um pouco mais ousados. Obviamente, se você for fazer um jejum de dois, três dias, você vai sentir fome, mas você não vai viver fazendo jejum de dois ou três dias sempre. Você vai fazer um jejum de dois dias, lá, uma vez a cada 15 dias, ou sei lá quando, mas nos outros dias você não vai ter uma restrição tão contínua, tão aguda quanto essa. Então, por isso que é fantástico lidar sim pra viver como estilo de vida, porque tem dias que você se empenha mais, naturalmente, você vai ter umas horas, vai, não, naquele momento ali, eu não vou comer isso, isso, vou esperar no outro dia, ok, não vai morrer, não vai acontecer nada e vai dar tudo certo, né? Então, fazendo isso de forma alternada, na minha opinião e na opinião de muitos pesquisadores, é muito mais fácil. nesse protocolo de alternate day fasting, alternate day fasting, e tem o nome também every other day, que é um dia sim, um dia não. O que que a pesquisadora concluiu, tá? Por exemplo, nos dias que a pessoa faz esse jejum que ela ingere somente 25% das calorias, no outro dia, a pessoa vai sentir mais fome, ela diz que sim, porque comeu muito pouco, no outro dia dá mais fome. Mas ela diz que mesmo a pessoa comendo a mais no outro dia, ela não consegue ultrapassar as quantidades, por exemplo, ela fala no estudo de 175% a mais, não sei quantos porcentos a mais. A pessoa consegue comer a mais, mas não o suficiente para ultrapassar as quantidades dos dois dias. Aí somando, tendo esse saldo, a pessoa acaba se restringindo calorias nesses dois dias. Ela consegue ter uma diminuição, porque mesmo que ela coma um pouco a mais no outro dia, no dia subsequente ao jejum, ela não come o suficiente para ultrapassar as quantidades pelos dois dias, porque fisiologicamente a pessoa não consegue. Para quem faz jejum, a pessoa, vocês já sabem, eu costumava ir muito em rodízio de pizza, comia muito, muito junk food na minha vida. E quando eu comecei a mudar o meu estilo alimentar, nas vezes que eu ia em rodízio, eu não conseguia mais comer nem a metade do que eu costumava comer antes, porque o meu organismo se adaptou com menos comida, meus marcadores de saciedade ficaram muito mais claros. Então, eu não tinha, nem conseguia mais comer a mesma quantidade. Hoje em dia, eu não consigo mais, porque o teu corpo vai se adaptando fisiologicamente também. Então, se você tem uma questão fisiológica favorável, você não vai ultrapassar, porque o teu corpo já está te dando sinais que você vai conseguir manter aquilo. Entende? Então, por isso que eu acho fantástico, porque o jejum, a primeira coisa que ele, o primeiro benefício dele é essa organização aí hormonal que ele tem, tá bom? Gente, eu vou encerrar então por aqui, tá? Boa noite, eu vou deixar essa live salva, e foi muito bom falar aqui com vocês, conversar sobre esse assunto que eu amo tanto. Até mais. Tchau, tchau.